Fiz uma pintura. Não me pôs a gravar porque se mora tempo e agora os vídeos demoram muito tempo a enviar. A caneta está a ficar mais lento. Muito simples mas muito bom. Eu vou dar uma volta no carro. Já consegui. Cor, Másica ou Réplicas. É porque está em inglês. É que eu pus em Brasileiro para ter o Conan em Brasileiro. O Granotorismo ficou-me em inglês. Os brasileiros devem ter jogo em inglês também. São estúpidos. Ou o jogo é que é estúpido. Ele sumiu em inglês. Entratei isto. Eu gosto desta do Caboclo assim, ambarada a cor da rosa. É muito lindo. Eu chamo-lhe princesa, os princesas é que costumam ter o cabelo assim, comprido, lindíssimo, duas cores, o cabelo assim, mais rápido, encaixa, ok. Acho que o PJ está bonito, em cima não tem nada, só tem aqui, nesta parte não está lá um adesivo a zeraria, não sei o que, logo da área. E deste lado também está igual, só que está noutra posição. E a cor foi a mais bonita que eu tive a ver, daquelas que eu tinha. Bem bom, bem bom. 5 pinturas. Eu já tenho um troféu. E ainda máquina, ainda sou desenho. A guerra 3, sorteio. 5 pinturas. As minhas pinturas são bonitas, mas são simples. Não é como as outras 6 de talhas, peraí. Eu não sei fazer isso. Eu tento, mas fica feio, não gosto, não. Queria 5 desenhos. 10.168x para o nível 35. 8 notificações, ou seja, peraí. Queriam dar um like na nova? Não, não é? Não, é? As antigas, ó. Também está fixe esta do Machin' Cá da Mazouco. O Fiat 500. Eu procuro no Abarth a minha pintura. No Abarth o Fiat 500. Estas são as minhas coisas favoritas. Estas são as minhas pinturas. No Capó tem o Piglet. Do Winnie the Pooh. Tem batatas fritas. Tem Coca-Cola e Kit Kat. Tem a maluca da Magical do Remy. A Elfa. Eu não vi o anime com aquela Elfa. Mas ela é linda, ficou ali. É linda, eu gosto. Tenho a descobrir qual é o anime que ela entra. Esta é a minha pintura favorita. Das minhas todas que eu fiz. Esta é o que mais gosto. Esta está um espetáculo. Eu não sei o que é que os japoneses disseram. Mas... Eu dei like, se foda. Era para isto. Se fosse a geneira estava ali cortada. Apareciam os shids. No lugar. É uma geneira em japonesa onde as línguas corta. Fica cortada. Era para aí. Esta também foi o que fiz. No Natal. Depois do Natal. No ano novo. 2020. Feliz ano novo, 2020. Natal especial. Só teve uma pessoa a gostar de uma liga. Ainda eram 18. Mas ninguém comentou. Só comentou um. A pessoa estava a fazer assim. Eu vou repostar. As melhores outra vez. Já deram duas partidas. Esta é a melhor. Agora quero ver no novo Peugeot. Eu tenho uma liga. Para garantir que o se é. Agora vamos correr. E fui.